Olá, hoje eu gostaria de conversar com você sobre o que eu comentei no vídeo anterior da minha primeira máquina, minha primeira aula de manejo, que foi a única, e por que que isso aconteceu? Porque a gente quando não sabe alguma coisa, qualquer coisa, pode ser dirigir um carro, fazer uma comida, qualquer coisa, não precisa ser nem tricô e muito menos máquina de tricô. Se a gente não sabe, a gente não tem noção do que a gente precisa saber, porque se você soubesse, você trilharia um caminho, mas quando você não tem essa noção, é como você entrar num avião e o piloto dizer, senta aqui e pilota esse avião. Você vai se matar, né, porque não tem condição alguma. E assim estava eu. E o que que eu pensei comigo? Eu, primeira providência, eu vou ter que aprender o que que é necessário, saber o que é necessário. Na minha cidade nós tínhamos uma muito boa loja de fios e eu fui conversar com a proprietária, que é onde eu tinha comprado os primeiros fios, quando eu recebi a máquina, fui lá, contei que eu tinha comprado e tal. Aí ela me disse, olha, existem muitas tricoteiras aqui na cidade que sofrem do mesmo mal, elas não, elas sabem, até fazem alguma coisinha, mas é, a qualidade deixa a desejar e é só falta de conhecimento. Aí eu pedi o telefone de alguma e a gente começou a conversar entre nós, as inexperientes. E eu percebi que as minhas dúvidas eram as mesmas de todas elas. A minha carência, a minha falta de noção da máquina era igualzinha à de todo mundo. O que que eu pensei em fazer? Eu vou descobrir tudo dessa máquina. Aí eu levei mais ou menos uns seis meses para decifrar os pontos principais. Por exemplo, o manual da Eugene é um manual muito ruim, muito, muito ruim. Quem escreveu aquilo realmente escreveu para experts, não para quem precisa aprender. Então, mesmo assim, a partir dele, eu me fiz questionamentos. Por exemplo, o manual ensina você a começar um trabalho usando carreiras de sobra, que a gente chama. O que que é isso? Você pega um fio velho, antigo, usado, partido e usa ele provisoriamente. Então, carreiras de sobra. Então, carreiras de sobra são carreiras, cada vez que você passa o carrinho é uma carreira, que você não vai ficar com elas no trabalho, você vai usá-las temporariamente. E depois disso você tem que aprender a dobrar o trabalho, porque vai ter que tirar aquelas carreiras temporárias e tudo. E eu achava aquilo muito antigo, muito difícil, muito demorado, etc. Então, eu comecei a ter uma certa antipatia por procedimentos que eu achava incrivelmente complexos, demorados e quase inúteis. A primeira coisa que eu pensei, eu tenho que conhecer o mecanismo da máquina, como ela funciona. E eu fiz uma coisa que, olha, tantos anos depois ainda é de rir, mas me valeu, de uma certa maneira, uma experiência fantástica. O que que eu decidi fazer? Desmontar a máquina. Simplesmente, eu me armei das chaves de fenda, tudo que eu tinha à mão e comecei a desmontar a máquina. Gente, eu desmontei a máquina absolutamente toda. Eu abri a caixa, eu tirei o mecanismo, eu desmontei o mecanismo, eu observei cada coisa como se movimentava, soltei parafuso, soltei tudo, inclusive esses pinos que você vê aqui em cima da máquina, eu soltei isso tudo, tudo. Organizei em cima de uma bancada para saber como remontar depois. Essa fita, onde ela passava, etc, etc. Gente, aí, beleza, eu vi tudo, eu pensei, é máquina, não tem nada de mais complicado, aqui seleciona agulha, e eu fui conhecendo. Beleza, vou remontar a máquina. Aí é que a coisa começou. Quem disse para você que eu ia conseguir remontar aquela máquina? Eu tentei de tudo, apesar da ordem que eu botei, eu tirava o parafuso primeiro, ficava na frente, a próxima coisa ia para a segunda carreira, mas eu não consegui. Aí o que eu fiz? Eu peguei tudo, juntei tudo, coloquei em sacos plásticos, peguei todas as peças, soquei dentro do carro e fui na assistência técnica que nós temos até hoje aqui na minha cidade de Blumenau. O técnico chama-se José Domingos, é um senhor fantástico, fantástico. Eu cheguei lá com a máquina desmontada e contei para ele o que eu tinha feito. Ele caiu na gargalhada, gente. Ele ria tanto, ele ria tanto. Ele dizia, mas o que é que você fez? Por que é que você fez tudo isso? Não precisava ter desmontado tanto para conhecer tudo e tal. Eu sei que a máquina ficou lá, ele teve que remontar a máquina inteira. E eu não sabia se eu chorava ou se ria, mas eu tive que ser sincera com ele, porque uma coisa daquela ele nunca tinha visto, né? Então, hoje eu rio disso, mas na época foi assim, eu pensei, ah, a máquina, a gente tira um parafuso aqui, outro ali, depois monta, né? Mas se vocês imaginarem a complexidade que tem aqui dentro, e olha que é só mecânica, aqui não tem nada de eletrônico, né? Então, enfim, esse foi um fato pitoresco. Aí, ele, quando a máquina ficou pronta, que ele me avisou, eu fui buscar, ele me respondeu a várias perguntas do que eu tinha visto aqui dentro, para que serviam, etc., e isso me ajudou muito. Então, esse foi o fato engraçado, né? De uma certa forma. E eu, então, comecei a tentar desenvolver alguma coisa sozinha. Eu pesquisei alguma coisa de revistas antigas, porque, gente, isso era 1970, tá? Isso era uma época que a gente mal e mal tinha rádio, e a televisão estava começando aqui. Então, revistas eram, meu, era uma coisa, assim, muito difícil. E, enfim, tricou a mão, alguma coisa havia, e eu, com tudo isso, fui, 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 e errando muito, e chorando muito, e até me machucando na máquina. Às vezes, eu engatava na ponta das agulhas. Até hoje, às vezes, isso acontece, mas é mais raro. E eu sei dizer, com sinceridade, que foi um sofrimento. Por exemplo, iniciar um trabalho, fazendo laçadas, coisas que o manual não trazia, e muitas vezes uma receita que a gente encontrava, casualmente, o que outra pessoa dava, das que eu conhecia, eu não sabia nem como começar. Então, foi realmente muito sofrimento. Quando eu consegui, vamos dizer assim, fazer a minha primeira roupa... Gente, eu tenho a foto dessa roupa até hoje. Infelizmente, não está aqui agora comigo, mas em um outro vídeo eu mostro ela. Eu fiz uma blusa. Ela, eu consegui fazer, montar ela, fazer o acabamento, etc. Ficou maravilhosa. Mas, mas, é claro que as costuras estavam mais, menos. É claro que a emenda de ombro da blusa estava terrível, né? Mas, aos meus olhos, de quase um ano de luta, a blusa era um milagre. Para mim, aquilo era um milagre. E eu achei ela linda, as imperfeições, para mim, não estavam importando, porque ela era uma conquista. E eu, toda faceira, estive numa loja, que não importa qual, e uma pessoa altamente entendida, em tricô, que era também uma professora, olhou a peça e disse, ah, está bonita. E pegou na mão e disse, ah, mas esse ombro está tão feio. A pessoa não compreendeu o que, para mim, significava aquilo. Eu sabia que não estava bem feita a emenda dos ombros. Mas isso não depreciava o esforço que todo, que foi feito durante tanto tempo. Então, hoje, hoje, que eu sou professora, eu entendo perfeitamente aquela aluna, aquela pessoa que, com certeza, também sofreu, ou sofre, ou chora, porque não está conseguindo dominar a máquina. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Também me marcou muito a quase, quase, como que uma tentativa de te ensinar mal ensinado para você ficar, não fazer tão bem quanto ela. Sabe, existem pessoas de todos os tipos. Eu sei dizer para vocês que, de todo esse sofrimento, que, com certeza, se repetiu em muitas tricoteiras, surgiu uma... E, dentro de mim, eu fiz a mim mesma uma promessa que, algum dia, eu faria alguma coisa para que as demais tricoteiras não sofressem aquilo que eu sofri. Então, eu acho que é disso que, anos depois, surgiu a ideia de fazer um curso de tricô à máquina à distância. Um absurdo, uma loucura, que seria assim... Nossa, como é que seria possível? E eu fiz, e foi possível, e o curso existe, até hoje, ajudando as pessoas. E isso, para mim, é uma vitória sem tamanho, considerando o que eu tinha prometido a mim mesma. Então, eu cumpri a minha promessa. Beijo.